Não sores mais, o Maico apenas viajou Viu pro Brasil, fez de tudo e ninguém lhe viu Tá criando bode e outros animais Ensinou pras galinhas o passinho pra trás Ninguém lhe assomou, mas ele tá muito bem Um show de humor, ele já fez mais de cem Ele tá tanto a orar, teu voz pro safarão E aprendeu até o palacinho do buchão Eu não tô morto, tô muito vivo Eu não tô morto, vim do Ceará, comprei um sítio Fiz igual ao Helmins, dizem que ele se foi Mas tá comigo aqui comendo, vai onde dois Ele gostou de cantar, agora é só o teu sachet E aqui, ninguém pica o meu nariz E a tapioca, que ele adora comer Mas o melhor, é o cusco que ele aprendeu a fazer Aqui estou Aqui estou Tô muito vivo Ele não acabou Tá muito vivo Ele é o meu amor que tá no céu